Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, vamos arrebentar esse botão de gostei aí e se inscrever no canal, porque é muito importante, beleza galerinha? Bom, seguinte, hoje mano, ó, hoje eu vou dar uma notícia pra vocês, se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, vamos aumentar 15 mil likes, eu começo a série do Saruto na sexta-feira. Sim galerinha, se bater 15 mil likes esse vídeo, eu começo a série do Saruto na sexta, mano, porque tá basicamente tudo pronto, é só eu forar uma madrugadinha pra fazer as coisas, tipo, os detalhes finais que ela acontece. Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei e se você quer série do Saruto, comenta aí embaixo, beleza galera? E também se inscreve no canal, porque aí você tem que se inscrever pra você não perder a série do Saruto, então se inscreve, faz o login aí e se inscreve no canal, porque é muito importante, beleza galera? Então é isso aí, ativa o sininho, me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E é isso aí galera, então eu espero que vocês curtam aí e avalem o vídeo, demorou? E é nóis galerinha, lembra, vamos ver mais alguns vídeos no canal hoje, então fiquem ligados, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Voltamos Gilk, meu Deus do céu! Então aquilo lá foi, foi um aviso então? Ai, mas olha, antes não mudou nada Gilk, tá tudo a mesma coisa ó É verdade Até a coisa do Chukaku tá ali, a areia dele Não alterou nada o tempo, nada mesmo Ó, nada mesmo, ó, até a destruição que o Madara fez aqui tá aqui Ai, meu Deus Tá, peraí, mas tem uma coisa, o Kurama Ai, o quê? A gente tem que mudar o tempo Não, a gente não pode mudar mais o tempo, a gente vai fazer uma promessa um pro outro agora que a gente não vai fazer Não, Kurama, tem mais uma coisa que a gente tem que mudar O quê? Eu? A gente não pode Gilk Lógico que sim Gilk, se a gente mudar tanto o tempo, a gente vai acabar, sei lá, morrendo ou matando alguém, destruindo tudo Kurama Você até diminuiu o chakra, né, pra ficar menorzinha, né? Diminuir, por quê? Você tá muito, é, é, tá muito boazinha, não tava aqui, né? Você que só quer mudar o tempo porque você ia morrer no futuro Ai, como é que você sabe disso? Você, até dois minutos atrás, tava falando Não, nunca vamos mudar mais, não vamos ficar fazendo essas viagens Porque é perigoso, a gente não pode fazer isso, senão a gente vai mudar o futuro E agora você quer mudar, né? Ah, agora apareceu até uma galinha aqui do nada, o que que é isso? Uma galinha? É, eu aqui Ai, essa galinha não importa Mas tá aparecendo do nada coisas, não sei se você percebeu mais Tem coisas aqui aparecendo do nada aqui de dentro Ah, 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 ah O que foi, Gilk? Eu não sei, eu senti alguma coisa em mim O que foi? Você sentiu alguma coisa? Você fala de diferente? É Agora que você falou Alguma coisa mudou Será que a gente mudou o futuro ou alguma coisa? Ou a gente do futuro mudou alguma coisa do passado? Ai, meu Deus do céu Vem que o do futuro falou pra gente parar de fazer essas viagens Porque a gente vai acabar se prejudicando Mas calma, Gil, que eu tô me sentindo com um poder diferente Se é isso, então quer dizer que a gente do futuro mudou alguma coisa do passado que mudou a gente Ah, meu Deus do céu, tá muito confuso isso Gil, você tá sentindo um poder diferente de você? Sim, eu também, você também tá sentindo esse poder? Sim, é meio estranho Pelo de liberar esse poder, Gil Mas será que eu tenho esse poder? Eu acho que sim, vai, vai, usa Pera aí Eu só tenho uma coisa Tá, esse é o poder? Esse é o seu grande poder que você falou Eu acho que é Meu Deus, Gil O que foi isso? Olha o que você acabou de fazer com um pouquinho de energia Meu Deus Calma Gil, que eu tô sentindo meio que o poder do Saruto, não sei Parece que... Meu Deus do céu É a mesma coisa... Isso tem a ver com isso? Sim Ai, Gil, que essa viagem que a gente fez no passado, a gente alterou isso A gente não tinha essa habilidade antes Então quer dizer que talvez o que a gente mudou no passado, agora a gente tem essa habilidade Porque a gente fez alguma coisa e aprendeu ela Ai meu Deus, isso é muito bugante Ai tá, eu vou testar isso, essa nova habilidade, vamos ver Kurama, cuidado, não usa todo o seu poder nisso Meu Deus, Gil, olha pra cima Meu Deus Meu Deus, Kurama, o que que é isso? Meu Deus, meu Deus O que que é isso, Kurama? Você criou um portal antidimensional, Kurama Como que eu criei isso? Kurama, você abriu um... Tanto poder, você abriu um buraco no espaço-tempo Não, não, isso não é possível, Gil, que não é possível Meu Deus, o que você fez, Kurama? O que que poder é esse, Kurama? Será que a gente pode entrar naquele portal? Não sei, será que é algum aviso, alguma coisa Mas só sei que você usou muito poder nisso, eu falei pra não usar tanto poder Ai, mas não foi quase nada de poder, Gil, que Meu Deus, será que isso aí é perigoso? Será que é bom a gente destruir esse portal? Você acha que ele pode levar aonde? Não sei Você não quer descobrir? Ai, vamos descobrir logo Ai, meu Deus do céu Tá, vamos Mas agora mesmo? Não, vamos deixar pra outro dia Vamos tampar isso aqui depois, daí a gente descobre que portal é esse Tá, mas esses poderes, Gil, o que você viu? Só essa pequena viagem a gente já fez isso Imagina se a gente mudar a sua morte, Gil, o que que pode acontecer? E se a gente mudou a nossa... a minha morte? Ixi, meu Deus, e a gente que tá pensando em... não... Nossa, calma, que isso é muito bugante Peraí, talvez no futuro a gente já mudou a nossa morte, a minha morte E essa realidade aqui já é quando eu mudei a... ai, meu Deus Ai, Gil, a gente tem que fazer um contrato aqui A gente não vai fazer mais viagem Tá, chega Se eu não... tudo bem, eu não vou morrer mais, talvez Então, tudo bem isso agora Se eu estou ficando cada vez mais louco, sério Cada vez mais louco mesmo Mas tá, a gente não pode contar pro Shukaku pra ninguém Nesses negócios novos, desse poder novo E a gente tem que esconder esse portal que a gente abriu aqui do nada E como que a gente vai esconder isso? Não sei, eu vou fazer alguma coisa Calma aí, eu vou usar outro poder Mesmo poder, vamos ver se cobra, não sei Vamos ver Vai, tenta, vai Ai, meu Deus, calma Ai, acho que eu coloquei poder de mais de novo Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Abriu outro portal, Kurama Ai, meu Deus, eu acabei de ferrar E se eu usar o meu poder em cima? Tenta, tenta, tenta Vou tentar usar... Ai, meu Deus do céu Calma Meu Deus Será que eu vou conseguir? Ai Eu não consegui quebrar o portal É um portal, não adianta Meu Deus do céu Esse portal, onde que pode dar isso? Vai saber o que tem nessa dimensão, Gilk? Será que essa dimensão tem alguma coisa importante? Ou é uma dimensão... Ó, eu consegui destruir um portal Conseguiu destruir um? Consegui Então a gente tem que entrar nesse Ai, meu Deus do céu A gente pode estar fazendo a nossa maior bestia da vida agora, Gilk Ai Será que a gente entra nesse portal? Eu acho que a gente tem que entrar até Ai Ai Eu vou entrar, Gilk Eu não quero saber de você, não Vamos Eu também vou entrar Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O que a gente está fazendo? Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus do céu O que é que é? Meu Deus Gilk Que lugar é esse? Que lugar esquisito É esse Você não sente um poder maligno estranho aqui? Será que a gente acabou de... Ai, meu Deus Isso está muito esquisito Gilk Olha isso Por que eu não sei Por que eu sinto isso aqui Tem alguma coisa a ver com o Boruto O Boruto? É, você não sabe quem que é? O Boruto não é o pai daquele Saruto lá que ele falou Isso Era uma das minhas metades E eu ia pra ele também, não é? Eu ia ter uma metade dentro dele Sim Mas eu sinto alguma coisa familiar aqui Por que? Será que ele tem alguma coisa a ver com isso? Não sei Mas é tudo vermelho Tudo vermelho Será que essa Kurama que vai se dividir É a Kurama que está com ele agora? Talvez seja isso Meu Deus do céu Mas será que a gente está dentro dela? Não sei, Gilk Mas eu acho que é melhor a gente não explorar mais esse mundo Eu acho que não, mesmo Vamos voltar Eu não quero mais ficar nesse mundo, não Isso está muito... Meu Deus, vamos voltar logo Meu Deus do céu Dá até arrepio A gente não devia ter feito isso A gente não pode contar pra ninguém, Gilk, disso Volta a Kurama Ninguém mesmo A gente tem que tampar isso depois, tá bom? Tá bom Tá Então, você falou que tem a ver com o Boruto Será que realmente tem? Eu não sei Por que você falou isso de uma hora pra outra? Eu senti o poder E veio na minha mente que eu sabia dessa coisa Ah, isso não vai ficar... Isso está ficando muito estranho Tá, então... Eu vou te dar uma proposta Eu vou te dar uma proposta Só que vamos saber Tá Mesmo se eu descobrir que eu morri no futuro Eu não vou mudar nada Eu prometo Tá E não vamos usar esse poder também Porque você viu o que ele fez, né? É Pelo menos o meu não abre nenhum portal dimensional Mas foi sem querer Você tem muita força Você está usando tanto poder Que até abre portais pra outra dimensão Mas não foi pro querer Vai, vamos logo, vai Vai